Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, são seis horas em ponto horário de Brasília. Essa segunda-feira, hoje seis de novembro de dois mil e vinte e três. Muito bom dia, a paz do Senhor, a você nosso irmão, a você nossa irmã que está aqui no Brasil, a você que está no exterior. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de madrugada pela Rádio Manaim. Que alegria nesta manhã encontrar você aqui na Rádio Manaim, você que está conectado conosco através dos nossos canais digitais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Rádio Manaim 100.3 FM, todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira também, pelo aplicativo de celular, pela rede mundial de computadores, Rádio Manaim ponto com ponto BR, pelo YouTube e também pela TV Parabólica, canal cento e vinte e seis, nova TV aberta, canal cento e vinte e seis para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos conosco nesta manhã, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios os pastores Fabiano Polonini, Alcilésio Pedro dos Santos, pastor Edson Souza e pastor Jaderson Rosa. O texto que será trazido nesta manhã está no Evangelho segundo Lucas, capítulo sete, verso treze. Eu já quero convidar você para que, juntamente conosco, os pastores que aqui estão, a estarmos no melhor lugar deste mundo e aos pés do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nesta manhã. E quero convidar o pastor, pastor Alcilésio, perdão, pastor Alcilésio Pedro dos Santos a realizar o clamor e assim darmos início ao nosso culto de madrugada pela Rádio Manaim. Pastor Alcilésio, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor Kleber, paz do Senhor a todos que nos ouvem. Quero convidar você, neste instante, a fechar os seus olhos e, numa oração de invocação, de comunhão, darmos início a essa madrugada na presença do Senhor. Amém. Glorioso e eterno Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do teu Filho Jesus. Amém. E suplicamos, Senhor, que a ação deste sangue de poder, a operação do Espírito Santo do Senhor, possa perdoar os nossos pecados. Senhor, possa nos dar uma plena comunhão contigo nesta hora. E possamos, Senhor, em toda esta manhã, sentir a visitação do teu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 O que é sangue poderoso O que é sangue cheio de virtude Sangue que por nós foi derramado Que nos dá pleno perdão Comunhão, total libertação Movendo as barreiras do pecado Mamamos a Ti, Senhor Pelo poder real O sangue de Jesus Para pedir o Teu perdão E total libertação Amamos a Ti, Senhor Pelo poder real O sangue de Jesus Para pedir o Teu perdão E total libertação E total libertação Bendito seja Deus Nosso Deus de Pai, nós glorificamos ao Teu nome Glória a Jesus Essa total libertação Pelo benefício do sangue de Jesus Que nos purificou E em comunhão Através do Espírito Nos tornamos filhos, Pai Nesta obra gloriosa E redentora Que Tu fazes nos nossos dias, Senhor Glorificamos pelos cultos Nas igrejas O seminário unidos em famílias Senhor, nos maraíns Aqui e em todo o Brasil Os encontros Porque em tudo isso Venhamos a mão do Senhor E glorificamos também Pelo momento profético Onde o Senhor tem preparado A Tua igreja E feito da Tua igreja Luz um farol neste mundo E as profecias se cumprindo E o Teu povo edificado Na Tua presença Glorificamos a Ti, Pai De todo o coração Por todo este benefício Da salvação Em nome de Jesus Amém Amém, Senhor Senhor Nosso Deus Nós Clamamos ao Senhor Pedindo uma benção Toda especial Para as escolas bíblicas Dominicais Que o Senhor Possa ali Despertar o Teu povo Senhor, as doutrinas Que vêm da Tua eternidade Sim, meu Pai Possa preparar o Teu povo Para o arrebatamento Prepara Senhor, que os corações Mentes Estejam, Senhor Prontos para receber Todo o Teu ensino Sim, meu Deus Clamamos também, Senhor Apresentando O evento Trombetas e Festas Senhor, que Nesta terceira edição O Senhor O Senhor possa alcançar Ainda mais Corações Vidas E que este brado Este alerta Possa ser visto Em todo O mundo Sim, meu Pai Assim pedimos, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Oramos também, Senhor Pela Tua obra No Brasil No exterior Para que haja O crescimento A edificação Do Teu povo Na doutrina Na operação Do Teu Espírito Santo Conduz o Teu povo Abra as portas Que as fronteiras Não sejam barreiras Mas que o Teu Espírito Possa avançar A cada dia mais E a Tua obra crescer Sim, meu Pai Oramos Pelas autoridades Senhor Esse mês Das autoridades Sim, meu Pai Ó Deus No poder legislativo Executivo e judiciário Opera a Tua bênção Na vida Das autoridades Que haja o temor Em Ti Que o Senhor Possa dar a eles Entendimento Sabedoria Ó Deus Para a condução Do nosso país Mas principalmente Que a obra do Senhor Também os alcance O entendimento E a Tua salvação Sim, meu Pai Opera, Senhor Esta bênção Lembramos também Do conselho presbiteral Administração do presbitério Sobre os Teus servos Que haja a Tua graça A Tua unção A direção segura Do Teu Espírito Sim, Senhor Ó Deus Para, ó Deus Colocar todas as coisas Em ordem As compras Senhor Os investimentos Da Tua obra Opera-se a Tua bênção Lembramos Do nosso querido Pastor Gedeuti Cuida do Teu servo De saúde De prosperidade Senhor Na palavra Na doutrina Na revelação E que a bênção Do Senhor Seja sobre o Teu servo Sim, meu Pai Nós clamamos a Ti Em nome de Jesus Amém Oramos, ó Deus Pelas transmissões Realizadas Pelos canais digitais Oficiais da igreja Tanto pela rádio Senhor Pela TV web Pelas TVs abertas Que tem sido utilizadas Que tem sido utilizadas Senhor Estes canais Sejam em Teu nome Sim, meu Pai Para abençoar as pessoas Todos aqueles que participarem Da programação dos cultos Senhor E de cada programação Transmitida O Espírito do Senhor Esteja trabalhando Nestes corações Senhor Meu Deus O Espírito do Senhor Esteja convencendo Do pecado Da justiça Do juízo E salvando vidas Senhor Transformando Tirando a Deus Depressões Tirando as batalhas E abrindo os olhos Senhor Para enxergar Que Jesus É o caminho A verdade E a vida Dá-nos essa vitória Pai E usa cada dia Com mais profundidade Senhor Estes canais Para alcançar vidas E o evangelho Se é anunciado A toda a terra Oramos, ó Pai Pela vida profissional Dos nossos irmãos De todo o teu povo Senhor Brasil exterior Continua provendo O pão Para o teu povo Abrindo portas De emprego Abençoando Nos concursos Que os servos fazem Sustentando Os postos de trabalho Sustentando Os negócios próprios Ó Deus Cada atividade Profissional Em todas as esferas A mão do Senhor Garanta E sustente O teu povo Prosperando Na tua presença Para a honra E glória Do teu nome Oramos assim Crendo Em nome de Jesus Amém Agora você que tem caça Você vai colocar Diante do Senhor A sua necessidade Pessoal Em qualquer momento De oração É o teu povo Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, que nos ouvem. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13, que diz assim. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. O relato dessa passagem do versículo 11 ao 17, descreve a ressurreição que Jesus operou na vida de um jovem, filho único de sua mãe, viúva. Transformando todo aquele quadro de dor, de sofrimento, de morte, em um quadro de vida. Portanto, um quadro de alegria para aquela mãe que chorava, sentia dor daquela perda e já sendo também uma viúva. E nós vamos nos deter aqui, principalmente no versículo e depois no resultado dele na vida dessa senhora, que é o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Nós vemos aqui algumas ações verbais que não estão na palavra por acaso. Diz assim, e vendo-a, depois o Senhor se moveu de íntima compaixão, depois o Senhor falou com ela e a expressão dita foi, não chores. É importante que você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta manhã, é saber de uma coisa. Assim como o Senhor viu aquela mulher, Ele está te vendo agora também. Ele não vê apenas o exterior, Ele vê o profundo do sofrimento, da sua dor, quem sabe das lágrimas, das incertezas. Saiba de uma coisa, Jesus te vê. Ele está vendo a sua situação, Ele não está alheio. Ele vê e Ele se move em seu favor, se move de íntima compaixão. Ou seja, é o amor dEle. É o amor dEle que te envolve, que te abraça, que se move por você, porque é interesse do Senhor em cuidar de você. E depois Ele fala com ela. Às vezes nós lemos e podemos ver assim, isso foi só no passado? Não. O Senhor Jesus, Ele continua falando hoje. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. Ele fala hoje. Ele está falando agora, dentro desse pequeno culto da madrugada, Ele está falando ao seu coração agora. Ele já falou nos louvores, está falando agora na palavra, porque Jesus está vivo. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou, está vivo e Ele se revela. Ele tem se revelado a uma igreja que lhe serve hoje como igreja fiel. Ele se revela hoje. Ele fala através dos dons espirituais, Ele fala na palavra, Ele fala nas suas operações. Ele fala. E Ele fala segundo a sua necessidade, porque Ele te conhece, Ele está te vendo. E para aquela mulher em especial, Ele disse, não chores, não chores. E Ele fala como tendo autoridade. Autoridade sobre todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a autoridade naquela hora se demonstrou num fato específico, num caso específico, sobre a morte. Ali estava alguém caminhando para ser sepultado. A mãe para sepultar seu filho, mas veio uma ordem, menino, levanta-te. E ali naquela hora, aquela dor foi transformada em alegria. Jesus ressuscitou o menino. Você que nos ouve, meu irmão, minha irmã, você, quem sabe nos ouve pela primeira vez. Olha, Ele te vê, Ele se move em seu favor, de íntima compaixão. Então, Ele fala com você e Ele tem autoridade para suprir as suas necessidades, repreender o seu problema e transformar todo um quadro adverso, impossível para você. De repente, a semana está começando, meu Deus, a expectativa, como que eu vou superar esse obstáculo? Mas olha, Ele diz, não chores. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou contigo. Eu vou te sustentar. Eu vou operar o impossível. O Senhor pode todas as coisas. E para finalizar, Ele diz, não chores. É importante lembrar uma coisa. Esse mesmo Jesus que fala com você hoje, Ele está preparando um povo. E você pode estar enquadrado nesse povo, aceitando como seu salvador, porque em breve Ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E diz a Bíblia, não é Apocalipse? Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. Assim como Ele enxugou a lágrima daquela mulher, Ele enxugará os seus olhos. Nós vamos orar, encerrando, e Deus tenha uma bênção para o seu coração. Te bendizemos, Senhor, pela Tua visitação nesta manhã. Glória a Jesus. Porque o Senhor interrompe o processo natural de morte. E pela morte do Teu Filho na cruz, Ele deu a vida. E agora nós te bendizemos, porque quantos estão ouvindo nesta hora, e a vida está entrando nos lares, nos corações, para a glória do Teu nome. Em Teu nome dizemos que é a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai. A comunhão, as doces, ternas, santas consolações do Espírito Santo de Deus repousas sobre a igreja amada do Senhor. Agora, até a vinda gloriosa, então, esperada do Senhor Jesus. Amém. Amém.